Fala jovens, estamos no vídeo de hoje a gente vai mostrar aí alguns parques, acho que os dois parques e um pouco da praia para vocês verem aí como é que está a quarentena, hoje se não me engano é dia 25 de maio e essa aqui ó, dando um rolê comigo e vamos que vamos aqui mostrar para vocês, vocês vão gostar, eu trouxe o drone aqui hoje, a gente está no meio de um parque aqui, eu vou virar a câmera para vocês verem, isso aqui não tem muita gente na verdade, mas onde a gente está indo vocês vão gostar, hoje é dia 25, uma segunda-feira, aqui é o cemitério, a gente veio no caminho errado que a gente queria ir, o povo ali tomando sol, e fazendo sei lá o que aqui, tentando uma rede de vôlei, e o Cacias está meio perdido, a gente não sabe onde a gente está indo, a gente vai descobrir daqui a pouco, até que está vazio hoje, geralmente tem muito mais pessoas aqui, acho que é pior que segunda-feira, o povo deve estar na praia também, hoje é feriado aqui, já falei, daqui a pouco a gente vai lá no parque e depois a gente vai na praia para mostrar para vocês aí, olha, dá o rio, olha, olha Jessica, dá o rio, ai meu Deus do céu, estou com uma mão só, não para não, não para, vai passar, vai passar, vai passar, um dos parques que a gente queria mostrar, vou levantar e fazer um estelizante para vocês verem. Música 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 Então a gente fez umas imagens com o drone aí, umas fotinhas, uns negócios diferentes que eu queria testar. E agora a gente vai lá na praia pra vocês verem como é que tá a praia lá e informações que a praia tá anotada. Fui. Aqui é o estádio de Burma. Aqui é o skate park. A galerinha aí brincando aí, ó. Um deles, tem um monte aqui. Aqui é o menininho ali, ó. Olha o tamanho do moleque ali, ó. Olá! Aqui a gente já veio brincar de carrinho. Acho que eu já postei o vídeo daqui, eu não postei ainda. Mas aqui é um dos skate park também, do lado do estádio, tudo perto aqui. Agora a gente vai aí na praia. Câmbio da praia. Aqui é uma coisa que eu não gosto aqui. Os carros ficam todos na rua. Todos na rua. Se tiver garagem em casa, ó, eles se deixam assim, ó. Mas a garagem mesmo, aqui no Brasil, que guardam o carro dentro, aqui eles usam de depósito, tipo, faz uma oficina, faz alguma coisa. Ou aqui é flat, aí tem várias garagens dentro do flat. Então, ali já é a praia. A gente vai parar um pouco aí pra fazer umas imagens com o drone pra vocês terem como é que tá. Qual se é a liga? Gran Turismo 2. Se liga o que tem de carro parado na praia. Isso aqui vai até a Iugoslávia. E vai. Aqui as praias são depois do morro. Tem o morro. Daí é a praia ali embaixo. A gente vai parar num lugar ali. Pra levantar o drone pra gente poder filmar legal. Pode ver que ninguém tá usando máscara, nada. Tinha esquecido de ligar o estabilizador. Agora tá ligado. Quer ser aqui mesmo? Pode ser aqui mesmo, né? Então tá bom. Tinha esquecido de ligar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.